Muito boa tarde, caros internautas da TV Belas. Diretamente do estádio, 22 de junho, o palco responsável pelo acolhimento deste grande jogo da Liga de Futebol de Luanda, o clássico entre Interclube versus Primeiro de Acosto. Partida esta que congrega uma franja enorme de adeptos que ansiosamente esperam saborear a vitória da sua equipa favorita. Reunçar que ambas equipas encontram-se agora nos seus habituais exercícios de aquecimento e dentro de sensivelmente 10 minutos, teremos o pontapé de partida. Muito boa tarde, estamos aqui no município do Cazenga, onde se realiza o torneio Gira-Candengue. Dois equipas muito fortes que foram para a final, Estrela Negra e o Futebol Clube Papá Tom Tom. O jogo é daqui mais às 17 horas e 30 minutos. Vamos saber o vencedor desta partida, que é um clássico entre as duas equipas. Logo mais às 17 horas e 30 minutos. Boa tarde. Boa tarde, caríssimo. Boa tarde. Estamos aqui na Rádio Coreia para comentar o jogo entre a seleção portuguesa e a seleção de Angola direitamente do estádio José Alvalade, o estádio do Sporting. Angola vai sair na baliza Nebulu, lado direito Edi Afonso, lado esquerdo Tocaneiro, centro da defesa Jonathan Boato e Alonda Gaspar. No meio do campo, o capitão Fred, só estrela. Lá na frente de ataque, Gilson Dalla, Zito Lovumbo e Gibley, o homem da coluna. A seleção portuguesa com destaque maior para Cristiano Ronaldo. Rola a bola, rola a bola, Gilson Dalla no centro. Passa a bola para Gibley, Gibley toca para Fred. Capitão Fred abre para a direita, a direita sai Edi Afonso, Edi Afonso vai para o centro. Cruzamento, Zito Lovumbo, é golo, golo da Angola, é golo da Angola. E aí senhoras e meus senhores, boa tarde desportiva para aqueles todos que estão sintonizados na nossa sintonia, na nossa frequência. Aí hoje temos o jogo entre Inter de Luanda e Petro de Luanda, um grande tempo. E a bola já está no gramado, e a bola vai, vai bater no centro, é o rei da coluna, Gibley. Gibley toca meio recuado para Tocaneiro, Tocaneiro vai sair a driblar. Bate a tabelinha e solta para Sebastião. Sebastião que já levantou a cabeça, olha para os seus companheiros e faz o rodopio. E coloca em profundidade para Manujo Diniz. Manujo Diniz que pega a bola, parte para cima, tira o primeiro, tira o segundo. Rapidamente, Manujo Diniz vai para o contra-ataque. Olha Manujo Diniz, Manujo Diniz continua aí. O defesa do Inter Clube, Inter, intercepta a bola. A equipa adversária sai, sai na bola. Esse é o número 13 do Inter Clube que vai para o contra-ataque. Tenta partir o primeiro, faz a tabelinha. E a bola vai para o lançamento. É o lançamento. O jogo continua aqui com o lançamento. Fetador, muito boa tarde e seja bem-vindo. Se sona e se sentindo, agora estamos a transmitir o jogo entre o Pedro de Luanda e o primeiro de agosto. A bola já vai na mão de Hugo Marques. Hugo Marques joga para Tocarnero. Tocarnero liberta para Quinito. Quinito dá novamente para Pedro Pinto. Pedro Pinto joga para a lateral direita onde encontramos o Edi Afonso. Edi Afonso vai carregando a bola. Liberta para Gibley. Gibley passa por um, por dois e por três. E o que faz? E pende a bola. A bola é recuperada pela equipa do primeiro de agosto que vai carregando com Macaia. Macaia liberta para Jovidal. Jovidal liberta para Isaac. Isaac dá para Ungendaba. Ungendaba boa. Lança mais à esquerda onde encontramos o lateral esquerdo do Paizo. Dei lhe dizer que a melhor qualidade de imagem, ou seja, a melhor qualidade audiovisual é aqui na TV Belas. Primeiro de agosto, um Pedro de Luanda também. Ora viva, boa tarde. Está no ar mais uma edição da semana do teu programa de eleição. Bola no pé. Como Deus quer, como Deus manda. Espero que estejam todos bem, caros telespectadores do TV Belas. Vamos aos destaques da semana no mundo do esporte. A União de Malange e São Salvador ascendem ao Girabola. O Ferrovia do Ambro, Cabo Escorto dos Palancas vão discutir a última vaga. A União de Malange e São Salvador, estes da província do Zaire, ascenderam este domingo a primeira vez após vencerem o Ferrovia do Ambro, Cabo Escorto dos Palancas, por uma bola a zero. Respectivamente, no duelo entre a União de Malange e o Ferrovia do Ambro, o único golo foi marcado por Osman aos 75 minutos, enquanto na outra partida, os Palancas, aos 78 minutos, barcou para São Salvador. As duas equipes derrotadas agora encontram-se em jogo único. Hora Viva, boa tarde. Cá estamos para a primeira edição do vosso programa Vivo Desporto. E abrimos com um duelo que tem centralizado as atenções no Velho Continente, ou melhor, na Europa. Real Madrid, Man City, defronta para os quartos de final da Champions League. Ancelotti, treinador do Real Madrid, garante que, apesar do Man City ser o atual detentor do troféu e ter um dos melhores ataques da Europa, tudo farão para garantir a vitória. Pepe Guardiola, senhor tic-tac, garante que tem as armas mais do que o suficiente para poder passar desses quartos de final. Mas, de um lado, no ataque, temos Alan, do outro lado, temos Vinícius Júnior. É ingrediente mais do que o suficiente para termos um duelo escaldante. Viva! Respondemos a partir do pavilhão principal da Cidadela Desportiva, onde, neste momento, as duas grandes equipas do handball angolano, neste caso, o 1º de agosto, e o Interclube, vão realizando os exercícios de aquecimento, visando o jogo da grande final da Taça de Angola, referente à época 2024. Conseguimos divisar os dois técnicos que vão passando algumas instruções aos seus pupilos, no sentido de, então, levarem o troféu para a sua galeria. Ainda conseguimos, também, aqui, divisar a entrada de um público em massa que, certamente, vão puxar pelas suas equipas. E nós, a TV Bela, certamente vamos acompanhar, de perto, do 1º até ao 1º minuto, todas as emoções vividas dentro das 4 linhas. Viva, muito boa tarde, telespectador, você que nos acompanha, nós, a TV Bela, temos o melhor prazer de lhe oferecer a transmissão e direita do jogo entre o Petro e o Di Bolo, onde o Petro vai começar a partida, e temos ali o árbitro Apita, Tiago Zudão pega na bola, recua para o seu colega Soares, Soares, novamente, para o Quinito, onde o Quinito está, o último homem, olha para a direita, a esquerda, Quinito entrega para Pedro Pinto, Pedro Pinto não pensa duas vezes, entrega para Di Afonso, Di Afonso carrega a bola, carrega, Gibele vem tocado, Vovê e Di Afonso, vamos lá, Soares pega a bola, Soares dá para Meg, Meg constrói, tira o 1º, 2º, e dá para o Gibele, Gibele tirou o 1º, 2º, 3º, correu Gibele, para onde está o Tiago Zudão, Tiago Zudão não, e aí o gol! Estamos nos 75 minutos da 2ª parte deste jogo, que opõe as equipes do Petro de Luanda e a Acadêmica do Lubito. Agora o Petro de Luanda no ataque, a bola nos pés do Pedro Pinto, Pedro Pinto localizou o Meg, Meg deixou para Jonathan Toro, Jonathan Toro novamente para Meg, Meg localizou Jared, Jared devolveu para Jonathan Toro, Jonathan Toro passou para Jared, Jared de fora da área vai arrematar a bola e golou! E golou do Petro de Luanda! As redes balançaram no Estádio Nacional 11 de Novembro! Que golaço foi esse, minha gente! Boa tarde, são 15 horas e 56 minutos, estamos para reportar um pouco sobre o jogo do Petro, que já consumiu a primeira parte, o Petro saiu a vencer por duas bolas a zero, gol marcados muito cedo, temos dois jogadores que estão a desempenhar um bom papel, e o Petro, o Gibley marcou o primeiro golo aos dois minutos e logo a seguir o Toca Arneio também marcou o segundo golo do Petro. O Petro está fazendo uma boa exibição, pelo menos aqui no campo da Académica do Lubito, aqui em Benguela, na província de Benguela, onde o Petro foi muito bem recebido pelos seus adeptos aqui no Lubito. O Petro é líder do Campeonato Nacional, está agora com 79 pontos, seguido vem o 1º de Agosto com 54, o 3º está o Recreativo com 49 pontos. Boa tarde! Saudações Desportiva, bem-vindo a mais uma transmissão da TV Belas, em direito a partir do Estádio Nacional 11 de Novembro, em Luanda. Vamos acompanhar a terceira jornada do Girabola, o principal campeonato de futebol da República de Angola. Frente a frente, 1º de Agosto e o Petro Atlético de Luanda. Vamos ao 11 inicial das duas equipas, o 1º de Agosto de Felipe Zanza saia jogar com Neblu, Alce, Paiso, Bobô, Bonifácio, Dago, Kila e Melono Dela, enquanto que o Petro de Luanda de Alexandre Santos sai com Hugo Marques à baliza, Pedro Pinto, Quinito e de Afonso do Carneiro, Carlinhos, Meg, Vanilson e Thiago Azulão. O árbitro de encontro é Belmiro Carmelino, árbitro de assistência, Gerson Emiliano e Joaquadão. A bola rola no mítico estádio, 11 de Novembro. Renomado votos de muito boa noite, caro telespectador da TV Belas. Estamos a falar em direto a partir do pavilhão principal da cidade desportiva, onde acompanhámos esta partida de destaque da ronda nº 6 do Unitel Basket, o Campeonato Nacional Senhor Vasculino de Basketball. Jogo neste momento Petro de Luanda e 1º de Agosto, com vantagem do Petro 54-47, condição jogada neste momento 8 minutos deste terceiro período. A equipa do Petro ataca com o Gil Dundão, batimentos com a mão esquerda, subarcado para o adversário, deixa aqui para a direita o Luquede, lá vai o Luquede, evita a entrada do adversário, combina com o Carlos Moraes, faz batimentos, subarcado pelo Islando Manuel, Carlos Moraes vai para o tipo, batendo o ar, não entrou. Tem a equipa do primeiro de agosto com o Gil Dundão Santos, já se disparado, assistência aqui para a esquerda, para o Andonima, vai para o lançamento exterior, não, assistência para o Felizão Dundão, debaixo do sexto, marcado pelo Bacardi Gacô, rodou, lançou a marca dos pontos para o Agosto. Muito bem, Felizão Dundão, essa equipa do Petro, na resposta com o Carlos Moraes, deixou aqui para o Dundão, subarcado pelo Gil Dundão Santos, foge muito bem a marcação, assistência para o Luquede, vai para o triplo saco para a equipa do Petro de Luanda. Atenção, atenção, joga a equipa do primeiro de agosto, o jogo está bem repartido, quando passam exatamente 10 minutos da primeira parte deste grande clássico, dos clássicos entre a equipa do Petro de Luanda, a equipa do primeiro de agosto, joga agora a equipa do Petro de Luanda no seu meio campo, a bola está com o Meg, Meg passa para Soares, Soares lateraliza para o lado esquerdo, lá no fundo está com Jared, Jared avançou, passou por Ossi, passou por Isaac, atenção, já está na linha do fundo, cruzamento, Tiago Azulão e falha, o grande corte de Bobô, a bola está com o primeiro de agosto, já com o Vingumba no meio campo, já está no meio campo do adversário, o Petro de Luanda, atenção, atenção, a bola já está com o Lepoa, Lepoa passa para Atanásio, e Atanásio perde a bola para o clica do Petro de Luanda, e Pedro Pinto, atenção, Pedro Pinto bate para a direita, para Edi Afonso, Edi Afonso passa para Soares, Soares, atenção, passa para Gilberto, Gibella, e o público vibra, no estádio mítico do 11 de novembro, 12 minutos da primeira parte, o jogo está bom, está duro para as duas equipas, mas ganha a equipa do Petro de Luanda, já por uma bola zero, golo marcado por Tiago Azulão, na primeira parte, Viva, saudações a todos os internautas e seguidores, bem-vindos a mais uma transmissão exclusiva da TV Bela, estamos em direito a partir do estádio 11 de novembro, em Luanda, no Kamama, para o escaldante petro-atlético de Luanda, e TP Mazembe, da vizinha República Democrática do Congo, jogo a contar para a segunda mão dos quartos de finais, da Liga dos Clubes Campeões Africanos em Futebol, recorda-se que na primeira mão, no jogo disputado na cidade de Kinshasa, as duas equipas terminaram empatadas a zero, resultado este que abre grandes possibilidades, a esta equipa do Petro de Luanda, que em caso de vitória, poderá então carimbar o passe a outra fase, no caso, as meias finais, em termos de assistências, estamos com uma casa bastante lotadíssima, já não há espaço para mais ninguém, infelizmente. Boa noite, caro telespectador, estamos aqui em Madrid, para acompanhar o jogo referente à segunda mão da Liga dos Campeões, entre o Real Madrid e o PSG, lembrando, caro telespectador, que o PSG vem de uma vitória estreita, a gola apontada pelo suspeito do costume, que lhe mapea os exatos, 93 minutos, vamos rapidamente à constituição das equipas, o Real Madrid entra com o Courtois, Carvajal, Militão, Alaba, Nantes, o Cross, Modric, Valverde, Benzema, Ascensio e Vinícius Júnior, enquanto o PSG entra com o Donnarum, a Baliza, Kimbembe, Marquinhos, Bernat, Verate, Paredes, Herreira, Neymar, Júnior, Messi, Akimi e Guilherme Pé, o jogo é ajuizado pelo senhor inglês, Júnior Messi, de 42 anos, o árbitro pita e começa a partida, a bola está com o Madrid, esse deixa para quem? Para o Cross, o Cross vai recuando tudo, para trás, é para quem? Para o Nacho, o Nacho vai levar a bola, tenta, deixa, passa o longo para quem? Vinícius Júnior, se mandou, foi embora, tenta o remate, embate no contrário. Viva Angola, sejam todos bem-vindos, já estavam no ar, para mais um dia de trabalho, hoje é sexta-feira e abrimos assim, sempre em grandes. Você que está aí do outro lado, não saia daí, permaneça no sofá, hoje é sexta-feira, dia de muitas novidades e surpresas. Eu sou o Cláudio Kitop, e a bola já rola neste que é o primeiro jogo, da primeira eliminatória dos quartos de finais, da Champions League. Digamos que estamos aqui diante de uma final antecipada, após colocar de frente, dois dos melhores clubes, atualmente, a nível mundial. E o primeiro perigo do jogo, peço que vai para o Real, Vinícius esquerda, tira o primeiro, tira o segundo, correu, na linha de fundo, cruzamento, e Billingham, falha diante da cara do guarda-rádio. Mas a bola fica na posse do Manchester City, aqui, corre, aqui tira o primeiro, aqui passa, no meio campo, Rodrigo, distribuidor, grande a passe, que longo, De Bruyne pegou, e cruzou, e cruzou, Alan falhou também. Estamos diante de um jogo que promete, e assim, jogo de titãs, Real Madrid e Manchester City. De lembrar aqui, o Manchester City, não na época passada, ainda recentemente, o Real Madrid. Seja a todos bem-vindos, ao apito final, da TV Belas. Eu sou Correia de Melo, e comandarei, este, ponto informativo, à volta do mundo, dos esportivos. E começamos em si, em grande. Clubes do Girabola, deixam de votar, no pleito eleitoral da CAF. A taça, de futebol, em Angola, começa então, a sua primeira preliminatória. isso arranca, a partir do dia 30, de mês de março. A associação dos, talentosos, criam então, a taça nomeada, Zé Calanga, para então, dar visibilidade, aos novos talentos. Tudo isso, e muito mais, aqui, na TV Belas. Faz-se a história, na Cote de Voar, o palco da festa de futebol africano. É a melhor participação, sempre, da Angola, numa edição do Carmo. Depois de ter carimbado, a passagem inédita, do oitavo e da final, na liderança do grupo, os comandados, Pedro Gonçalves, voltaram a puxar dos galões, e aplicaram chapa treza na Namíbia, tornando-se assim, na primeira seleção, a atingir os quartos de final, da mais importante competição, de futebol africano. No capítulo da partida, os comandados, Pedro Gonçalves, balançaram em redes contrárias, ainda na primeira parte, quando Gelson Dalla, a boca da baliza, correspondeu a uma grande jogada de equipa, um verdadeiro win ao futebol. Gelson Dalla, quatro minutos depois, voltou a marcar, assinando assim, um bis na conta pessoal. O terceiro golo de Angola, surgiu pelo inevitável Mabulul, quando estavam jogados, 66 minutos de partida. Com esse triunfo, Angola repete a poesa, da edição de 2010, quando a liderança de Oliveira Gonçalves, chegaram aos quartos de final, da mais importante competição, do futebol africano. Boa tarde, estimados internautas do canal TV Belas, sejam bem-vindos a mais uma narração desportiva entre a formação do patro-atético de Luanda e 1º de agosto, referente à primeira jornada do campeonato Girabola, aqui no estádio, 11 de novembro, com a lotação aproximada a 30 mil espectadores. Estamos todos expectados para ver o jogo, começando neste momento, a bola está com o Carlinho, o Carlinho passa para a Florentino, o Florentino tenta avançar com a bola, mas não consegue recuar para o Carleiro, o Carleiro estende a bola para o Carlinho, o Carlinho avança com o jogo e passa para Gilberto, Gilberto finta o primeiro, finta o segundo, olha para cima e vê Tiago Azulão, Gilberto cruza a bola para Tiago Azulão, aparece e de cabeça, golo! Grande golaço de Tiago Azulão, aqui no estádio, 11 de novembro, em menos de 5 minutos. Muito boa tarde, amante do desporto nacional, nós somos a TV Bela, estamos em direito, a partir do estádio nacional, 11 de novembro, para transmitir ao caro telespectador, todas as emoções do rei futebol. Hoje teremos frente a frente os dois colossos do desporto nacional, 1º de agosto e Petro de Luanda. Esse é o derby 24º, que visa ao encerramento da terceira jornada do nosso desporto. Estádio, 11 de novembro, a bola está com Gilberto, Gilberto faz a diagonal, passa a bola para Fred Rameiro, Fred Rameiro devolve para Gilberto, Gilberto veja Josuevela, Josuevele devolve para Gilberto, Gilberto vai até a Leão de Vigória, faz o cruzamento até a grande área, a bola está com o Mabolo no ramo de gola. É a solução de gola. Vindo a mais uma edição deste programa de esportivo, eu sou Armindo Luiz Relojo, o homem que fala para você, mas a garantia técnica está a cargo de quem que está em Jeremias. Hoje vamos acompanhar aqui o jogo entre estas crianças que decidiram fazer um jogo amistoso aqui neste bairro ou nesta rua. Então, vamos acompanhar mais, direcionar os votos novamente para todas as mulheres, visto que estamos no meio de março, hoje que já é 18 de março, no ano de 2024. Parabenizar a todas as mulheres do continente africano, continente europeu, continente americano. Mas, isso não é tudo, vamos acompanhar este jogo que está a decorrer neste exato momento, aqui neste bairro, entre as crianças. Mas, é um talento a brilhar neste campo. Você que está em casa neste exato momento, fique ligado, porque aqui você vai ter muita diversão, vai ver o talento a brilhar neste campo. Boa tarde, continua conosco, vamos assistir o jogo. A gente vai decorrer nesta tarde de quinta-feira. Vamos agora para a posse de bola, está com o guarda-rede, o guarda-rede passa para o seu colega. O colega pega na bola, tenta equilibrar as coisas dentro do campo, mas não há sucesso. Ainda continuando o jogo, o adversário tenta se aproximar nesta mesma barra, mas, epá, a bola aqui, eu acho que o campo está pequeno, está pequeno o campo. Mas, vamos continuando, continuando ainda com o jogo, passa para a bola, João Marques, João Marques tenta fazer um imprevisto, o imprevisto tentou se encobrir, não se encobrir aí. Parabéns muito, boa tarde, a Cixo agora sintoniza, se a TV Bela e seja bem-vindo. Estamos então no estádio 11 de novembro, a cobertarmos o jogo do girabola entre as equipas do primeiro dia de agosto e também do Petro Atlético de Luanda. 35 minutos da primeira parte, 0x0 no marcador. Nesta mensagem, a equipa do Petro de Luanda com o Quilito, Suárez, vira tudo a direita onde está Edi Afonso, novamente Suárez, Jonathan Torrón, Gilberto Gible, um contra um contra o Paizo. Será que o Gilberto consegue levar a melhor? Com certeza absoluta que sim. Já fui embora Gilberto. Cruzamento. Segura Neblu. Uma grande intervenção do guarda-retas do primeiro de agosto, que sai rapidamente a jogar com Macaia. Macaia com rapidez, joga com Daco. Daco tenta passar por Tocardeiro, e não consegue recuperação defensiva da equipa do Petro de Luanda. Jarate, tenta passar pelo urso e não passa a ganhar remesso lateral. Ora viva caros espectadores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Diário Desportivo. Programa este que cumpre levar para si as informações mais expectantes e fascinantes do nosso desporto angolano. Então, se for um amante do futebol, eu convido-lhe a não trocar de canal. Nesta senda, cumpre-nos informar que a Liga do Futebol de Luanda retomará neste sábado, dia 15. Ainda sobre o futebol, cumpre-nos informar também que o Petro de Luanda e o Recreativo do Libolo estarão, neste sábado, no estádio 11 de novembro, a defrontarem-se para mais uma partida de futebol. Cumpre-nos informar também que a equipe do futebol feminino está em preparação para o próximo jogo que vem aí. Muito obrigado e conto contigo para a próxima edição do nosso programa. Todos bem-vindos ao jogo referente à 20ª jornada do jogo entre o Real Madrid e o Almeria. Jogo este referente à 20ª jornada do Campeonato Liga Santander. Jogo que terá sua partida agora. Real Madrid vai ao ataque com Vinícius Júnior jogando como extremo esquerdo. já afintou o primeiro, afintou o segundo, faz o cruzamento Rodrigo. Corte da defensiva do Almeria. É o Madrid, vai insistir. Agora um passe recuado para Bellingham. Bellingham solta para Modric, Modric para Vinícius. Vinícius faz novamente o cruzamento. Cuidado, atenção! E corte novamente da defensiva do Almeria. Almeria que vai agora partir para um contra-ataque. passe para o seu avançado e... Corte! Boa tarde para si, meu caro colega da TV Belas. Estamos em direto. O jogo já leva cerca de 20 minutos na primeira parte. E o resultado mantém-se Petro de Luanda, zero. Primeiro de agosto, está bem zero. Atenção, ataca equipando o Petro de Luanda. Bola com quem? Com Tiago Azulão. Lá vai Tiago Azulão, avançado. Tenta neutralizar. Joga rasteiro. Pai trânsito de quem? É o Gilberto, cantor número 27. Lá vai Gilberto. Tricoteia no lado esquerdo. Jogou rasteiro para quem? É para a Meg. Meg ainda recua. Para quem? Para o Pedro Pinto. Pedro Pinto, cabeça rapada. Junga para quem? Para o Jared. Cantor número 11. Faz uma subvenção. Já passou para o Manu. Atenção, lá vai Jared. Linha do fundo. Pode cruzar. Cruza. Bola viajar. Corta do Feuzado. Primeiro de agosto. Responde a turma militar. Bola com Bonifácio. Já jogou com quem? Para o Osso. O Osso neutraliza. Joga para o Ticaça. Ticaça mais para frente. Para quem? Para o Dago. Para a equipa do 1º de agosto. 22 minutos da primeira parte. 1º de agosto, zero. Pedro de Luanda, também zero. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.